Olha a dona Nerza, eu estou colocando isso aqui para a gente depois fazer uma cama aqui com esse mato que está nascendo, por isso eu estou capinando, cortando e colocando aqui em cima, aí depois nós vemos com a terra preta, colocamos em cima e a hora que tiver árvore em volta, como aqui está nascendo, uma que está nascendo, a hora que tiver árvore em volta aqui, vai ficar essa cama, você tem como plantar a peça suculenta como diz tu, aqui tem, acho que é pé de pitanga esse aqui, está nascendo aqui, bonitinho aqui, plantei girassóis aqui nesse cantinho, aqui tem mais uma árvorezinha nascendo ó, está nascendo, aí eu plantei um pé de alguma coisa aqui que eu não sei o que que é, aqui, aqui tem um outro nascendo, ó, pézinho de árvore aqui de fruta, está nascendo, está nascendo bastante coisa, aqui tem o espinafre, está nascendo aqui, os pés de abacaxi, tem três aqui, tem um lá, um aqui e um outro aqui desse lado, mais essa árvorezinha que está nascendo, aqui está nascendo aquela flor que tu gosta, por isso que eu não estou matando aqui para não capinar isso ali, aquela florzinha que tu gosta, está nascendo aquela que tem aquela batata no fundo, né, aqui tem a outra, aqui está nascendo que a gente trouxe da outra vez, ó, ali ó, está nascendo, os pezinhos, o maracujá está vingando, aqui ó, os pezinhos de maracujá, está nascendo, está nascendo, ó, aí o pé de chuchu está querendo vir, se a formiga não atacar eles de novo, ele vem, ele vinga, tá, então, aí que eu quero fazer, só para te entender aqui onde eu marquei o galinheiro, que eu falei para ti para o mano não colocar cerca ali no fundo, porque daqui ó, daqui, aqui onde vai estar o galinheiro, até lá no outro lado da cerca do vizinho, eu quero fazer aquela cerca toda fechadinha, toda fechada, aí aqui nesse quadrado eu quero fazer onde vai ficar a galinha de noite guardada, ou quando a gente quer deixar ela mais presa, né, faz uma casinha aqui e deixa aqui como um terreno para ela, né, nesse quadrado aqui, mas mesmo assim aí vai cerca lá no vizinho, aquela cerca, né, vou por lá, vai até lá no fundo, aí vai voltar ali e vai fechar lá, aí como isso aqui tudo vai ficar fechado, o dia que vocês quiserem fazer alguma coisa lá, tiver cachorro, cachorro pode ficar aqui, porque a gente faz uma porta para o galinheiro separada da entrada para cá, faz duas, né, portinha, uma porta que as galinhas podem ficar trancadas aqui, e aqui uma, uma portinha para poder vir para cá, para o fundo, aqui tu usa para tuar suculenta, e aqui eu plantei aqueles tomates, aqueles tomates que tu falou que a avó te deu, ali já tá nascendo mais um monte de coisa, ó, tá nascendo, tá nascendo aquele que não é cebola, que eu esqueci o nome em português, mas ela, o outro, enfim, não é cebola, mas é o outro, o alho, aí aqui já nascendo as outras coisinhas, aqui tá nascendo os pezinhos de pimenta que nós torcemos, ó, lá também tem mais um lá, os outros tomatezinhos nascendo aqui, tá nascendo, aí aqui, aqui eu plantei a batata doce, né, enfim, e assim tá indo, aí tem bastante coisa nascendo, o bambuzinho aqui nascendo, tá, ó, aqui eu plantei a suculenta hoje, aqui, eu não consigo enxergar se dá pra ver bem no vídeo, essa aqui já tava nascendo, a gente já tinha plantado outra vez, tá nascendo já, aqui também ela tá nascendo, ó, não sei se dá pra ver bem em vídeo, tá nascendo, enfim, vamos lá pra frente agora, ó, aqui tá nascendo aquelas que a gente arrancou lá do outro lado da rua, e só plantamos aqui, tá nascendo, ó, tá, tem uma daquelas que eu tô tendo lá em casa, que eu tava me mostrando, que está dando flor, tá querendo começar daqui, ó, vendo, ó, já tá com um brotinho assim, ó, na ponta, um brotinho, tá nascendo um monte aqui, ó, um monte de florzinho, um monte de tudo, e ali botando, tem mais uma suculenta aqui dentro, ó, só vão nascer, botei o piso pra não pegar muita sombra, aquele que tu me deu lá da varanda, tá nascendo, ó, tem duas brotas ali já, ó, que tu deu lá da frente da varanda, eu botei um pauzinho ali só pra dar uma identificada, está nascendo, tá vingando, e é isso aí, vamos ver o que é que dá. Aqui tá nascendo aquelas flores que tu diz que tu gosta, tem uma aqui, tem uma outra lá, tem várias aqui nascendo, não é verdade? Ó, tem aquela do outro lado da rua, então por isso que nem é bom colocar veneno, tá vendo, deixa crescer, ver o que é que dá aqui, e arrancando com a mão, tá vendo? E aí E aí E aí